Rapaziada, eu já tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, assistindo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu vou fazer um a cada 3 minutos na asa de Dragon Ball, galera, sim, mano Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso daí me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos, meus vídeos sociais tá aparecendo aí na tela, caso você queira seguir pra dar aquela moral Enfim, vamos explicar como funciona a cada 3 minutos, galera Como vocês podem estar vendo, tem várias portas aqui E como estamos na área de Dragon Ball, se aqui eu pegar o Super Saiyajin 1, depois de 3 minutos, aqui vira o Super Saiyajin 2 E depois vira o Super Saiyajin 3, e depois vira o Super Saiyajin Blue Então vai funcionar da seguinte maneira, o a cada 3 minutos E pra me ajudar nesse vídeo, eu tô aqui com o meu amigo Salada e com o Adventure Rhinos, fala aí, rapaziadinha Salve, salve Ô Cris, vem cá, me ajuda aqui, ó Onde você tá? Porque, na moral, aqui ó, vem cá, vem cá Porque eu invoquei o Shilong aqui Ah, velho Mas o vagabundo não quer invocar meu desejo, ele não quer fazer meu desejo Qual seria seu desejo? Eu falei, eu pedi pra ele uma namorada, ele disse que não fazia milagres, e agora? Faz alguma coisa aí, bicho, bate nele, sei lá Cara, que é impossível, Salada Tipo, mano Cara, você, olha pra sua skin, olha pra você Você acha que você vai conseguir uma namorada? Até a moto passou aqui a milhão, velho Você acha que vai? Tá bom então, mano Enfim, estamos aqui no mapa de três minutos E vocês sabem como esse minigame funciona? Não, como é que fala aí? Então, eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo Eu tenho várias cores aqui E a cada três minutos você vai ficando mais forte Se você pegar o Super Saiyajin em um aqui Depois de três minutos você pega o Super Saiyajin em dois Depois do três E assim vai, entendeu? Então, bom, pra começar o minigame Vamos tirar um PVP antes pra ver quem vai pegar primeiro ali a cor Bora, bora Então vai, ó Um, dois, três E valendo Vem, vem, Rino Ai Beleza Só falando, tá? Vale tudo aqui no PVP inicial Ah, não O que? Vale tudo? Vale outra vida também? Não, outra vida não Ah, você Você ia vir aqui, velho Nossa, mano Ficara o jumento, mano Vem pra apanhar, velho Tá, então eu vou ser o último Pronto, já matei um Cadê você, Salada? Já morri Você já morreu? Pro Rinos Sério? Cara, eu fiz uma espada à toa Olha aqui Nossa, tá bom então, né? Caraca, vocês... O Rinos... Mano, o Rinos, você é muito quietinho, velho Você tá com o Nick Bugaro, Rinos Calma aí Ô, Rinos, você é muito quietinho, cara Tipo, você derrota o cara e não comemora Não Então tá bom então, né, mano Vamos ver a cor que eu peguei Vermelho, vermelho Preto Tá bom Vai de mim, Salada Cara, eu quero vermelho ou azul, velho Azul? Ah, nice Quer trocar? Quero Eu não gosto de preto, mano Vai Tá, eu sou vermelho Tá Boa Aí Sei lá, a cor preta não combina comigo, mano Acho que a cor preta é... É pra outra pessoa que você já sabe quem é Beleza, peguei aqui azul, vermelho E vamos ver Qual vocês pegaram... Aí eu peguei o Arcosiano Cara, eu acho que a Arcosiano e você Mas, Jim Eu acho que de começo eu sou mais fraco, hein, velho Nossa, certeza Eu sou mais fraco Putz, eu não ganhei nada de efeito, velho Cara Salada, me fala Seu ataque, hein Ô, na moral Eu sou um anão Cara, eu frisa, velho Quanto você dá de ataque, Salada? Deixa eu ver De ataque eu ganhei dois Dois? E você, Rinos? Dois Dois? É, eu acho que eu tô de igual a proibola com Rinos Então, galera Vai tá valendo Em três Dois Um Valendo Bom, a cara é três minutos Vocês podem se esconder Vocês podem fazer o que quiser, tá? Só pra avisar É? É, vocês querem sair na porrada Vocês podem também ficar à vontade, mano Eu não tô levando o hit Cara, porque você é um anão, velho É muito difícil te acertar Velho Você não me dá nada de dano Cara, esse daqui vai ser A cada três minutos mais fácil, eu acho, velho Não dá nada de dano? Para de correr, Salada Não, o bagulho tá bugado Cadê você, Rinos? Eu vou ir buscar o Rinos Calma Putz, mano Eu queria Eu juro Eu só tava esperando pra pegar o restinho, velho Cara, eu acho que o tempo Que vocês ficam sem nick nessa Ardon, né, velho? Eu tô vendo o nick do advento Você tá vendo o nick dele? Então, bom Eu que sou burro e não tô vendo Cadê vocês, Joris? Olha pra trás Vocês já sumiram? Ah, toma isso pro pau Não me dá nada de dano, sabia? Não me dá nada de dano? Não Nada, nada, nada? Nada Dá minha perna pra quentei, Fiote Volta aqui, Chris Dá minha perna pra quentei Eu tenho três minutos Porque você me dá dano Bom O Madin começa mais forte Cara, eu sou Sad Então vocês vão ver quando eu evoluir, velho Tá? Só passou um minuto, velho Você vai ter evoluído, entendeu? Beleza Legal Eu vou atrás de você Ah, ele achou! Ele achou! Não! Não! Salada, socorro! Vai, morre! Não, você vai deixar a vitória pro Rhinos Nossa Rhinos, você pegou pão, Rhinos? Não Não peguei, não Então Mano, você não tá passando fome como, velho? Cara, como você não tá passando... Eu não passo fome, eu sou um Madin Então você não sente fome? Não Que mentira, velho Que mentira, velho Que mentira, que mentira Bora se juntar contra ele Não, que bora se juntar contra ele Ele é o mais forte Nós temos que se juntar contra ele, Salada Para de ser puro O cara com a espada, mano Não, a espada não vale Não vale, é na mão Não vale? Não, óbvio que não Não, só no PP inicial, cara Meu Deus, Salada Para de ser... Salada, meu Deus O cara é mais forte Se ele... Mano, se ele me levar Se ele me levar Ele só vai simplesmente virar E te derrotar Você vai entregar o ponto assim pra ele Fácil Meu Deus Não dá nada de dano no cara, mano Não dá nada de salada Para, quem tá batendo Salada, para de ser imbecil, cara Não, Salada Mano O cara é burro, velho Meu Deus Onde vocês estão, mano? Nossa Meu Deus, o Salada é muito burro, cara Tá bom, né? Rino, você tem 20 segundos pra matar o Salada, mano Se o Salada perder Eu vou falar que ele é o cara mais burro, mano Ele vai entregar um ponto pro Rino, velho É, eu acho que ele não vai conseguir entregar o Rino Mano, mas o Salada... Mano, era só juntar nós dois nele, velho Você é muito burro, cara Não era Sabe por quê? Por quê? Você não era Eu tenho regência, sabia? Óbvio que a gente sabia Você é madinho, né, velho? Cara, cara Acabou, acabou, acabou Deu tempo, deu tempo 3 minutos e ninguém ganhou ponto, velho Caraca, velho Mano, o Salada Era só nós dois juntar nele, Salada Ah, ele é ruim, tu é bom, entendeu? Mas se nós dois juntar nele E nós leva ele Já passam os 3 minutos, cara É, mas aí tu vai ficar com ponto Eu prefiro que ele fique com ponto Mas ninguém fica com ponto Se ninguém ganha Ah, é? É É É, isso que eu tô te falando Bom, podia ter explicado antes, né? Mano Enfim, galera Aí, galera, vamos pra segunda rodada? Vamos, já Jogo vira, hein? Bãozão Ei, acho que agora Jogo vira, hein? O que vocês pegaram? Olha, ele pegou o completo Eu continuo sendo o anão Por que isso? Uh, Kid Buu Eu peguei o Super Saiyajin 3, velho Quantos vocês estão de ataque? Então, 9 Nossa, e você, salada? Deixa eu ver Eu dou 3 Você dá 3 de ataque? Uhum Eu divido Não sei Não sei Então vai, galera 1, 2, 3 E tá valendo o tempo, velho Então, Rinos Vocês já sabem quem focar, né? Ele me dá dano Mano, vocês vão muito pro PVP, velho Vocês não tem estratégia nenhuma Pra jogar uma cara a 3 minutos Vocês só saem e vão pro PVP, velho É Beleza? Morri, morri Toma? E aí, Rinos Eu te dou dano? Não 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 te dou... Mentira Regenera Agora você me deu Tipo, dou dano e já regenera Você tá tomando dano, pelo menos? Não, tipo... Não, eu tô tomando? Muito Muito dano? Não, eu tô Eu tô Mas, tipo, muito quase morrendo ou muito nada? Não Você não tirou uma barra minha já Não tirei? Não tirou nenhum Não Cara, eu acho que não vai dar, então, com o Tomadinho, velho Puta, tá impossível Falou de não Falou de não Falou de não O Rinos mais uma vez virou de não Foi mal Perda pra quem tem, cara Mano, por que, mano? Como assim, velho? Como a raça madinha é tão OP assim, cara? Mano Meu Deus, é impossível Eu quero observar Você vai falar que você é mais rápido do que eu também Sou Mentira, mano Não, não é não Você tá muito longe Não, não sou não Tá muito longe de mim Cara, você é ruim também, mano Olha aqui Você não sabe fazer essas paranauê que eu tô fazendo aqui, ó Ai, só porque eu falei, velho Calma Filha da mãe Olha só Mano Mano, olé Olé Ai Caraca, eu divirei muito, velho Mano, tem um minuto e meio aqui, galera Vamos começar a valer a espada, mano Na moral, senão o Dinos não toma dano, não E aí, Rinos Tempão, tempão Deixa você fazer a espada também Beleza, mano Nice Ai, velho Mais um tempo, continua contando Aí, espadinha de madeira, hein Caraca Aí, sei lá, não quer fazer a boa e deixando, fazendo uns baús com espada de madeira Pode crer Mano, eu duvido você me achar Ah, não, mano Você não se teleportou, né Mas é impossível você me achar, velho Droga Vai ficar fugindo, eu creio Óbvio que eu vou ficar fugindo O cara não toma dano E daí? Desculpindo isso daí pra mim, hein Então tá bom, vai continuar sendo desculpinha Beleza Mano, quando faltar, tipo, 20 segundos eu vou pular no meio, pode ser? Ô, Crazy, pode te falar quanto de regeneração eu tenho? Ah Regeneração 3 Meu Deus do céu, eu tô vendo você, cara E, tipo, da hora que o advento não tá nem me procurando, mano Esse aqui é o legal, velho Então, tipo, se eu quiser ficar aqui, eu ganho ponto É, ele não tá nem me procurando Ih, teleportei errado Pela coordenada, mano Falou Beleza, pulei no meio Eu falei quando eu tiver soltando 12 segundos eu ia pular no meio Tá, agora eu acho que com a espada eu vou perder Beleza Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Nossa, tá impossível de acertar esse bloco Te dou dano? Dá Muito dano Beleza Deu tempo, deu tempo Ih, ninguém pontuou Deu tempo Nice, mano Caraca, galera Duas rodadas e ninguém pontuou, velho Tipo, o Rhinos tá muito apelão, velho Como assim, velho A palma dele não dá, velho O cara não tá matando É, impossível, velho Meu Deus, salada Meu Deus, salada Que que é isso, velho Mano Meu rabinho? Dá um F5 E olha como você tá Ah, eu tô muito gostoso, né, não É... Tá bom Seu gostoso Seu gostoso Não Gostoso Aí, vou pra mais uma rodada Deixa eu ver Cara, agora eu vou brincar, mano Se é sério Se você tiver mais forte, mano Eu juro que eu vou dar rage, velho Deixa eu ver Qual é esse? Mais De poder total Eu sou o Blue Quanto você dá de ataque? Oito Tá bom, então Eu vou na mão Vamos todo mundo na mão É você, ô, salada Não, o cara Tá... Mano, você tá de... Você tá de... Gold, mano Tô de frizzar gold Porque eu sou oito dourado Então vai Um, dois, três E valendo as três minutos Quer ver que os dois vão cair pra porrada, velho? Vem, vem Cadê tu, Riru? Ah, então eu tô indo aí, salada Aí, Ligia, você teleportou? É o quê? Calma, calma, calma De onde você tirou isso? Tirei o quê? Tiro o quê? É meu poder É meu raio de poder Não, que raio? É na mão, ô, pilantra Nossa, mano Não pode usar poder não Óbvio Sorte que não tem ju... Não tem juiz aqui Acho que não tem juiz aqui, velho Toma um povo Não tem juiz? Então pode Não, não Os juiz são os nós Corre, corre, corre Corre pra onde? Não, 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 não Não, não, não Mano, eu não vou deixar Mano, calma, calma, salada Para de roubar, por favor Para de roubar Mano, duas rodadas você ficou aí Senão tem que pontuar pelo menos em uma Para, salada É sério Você tá tirando toda a minha vida, mano Cara, você não morre, velho Você não toma dano Não, não, não Boa, moleque Só falta salada Quer ver? Mano, nós bate de frente a frente, velho Cara, eu acho que Mas você tirou muita vida minha, velho Você é muito pilantra, salada Não tirei não Nem te acertei Não, não Não me acertou não Nem tirou duas barras de vida Com duas tapas, né Nossa Cara, eu vou ter que ir no Butterfly Aqui Ai, eu não tô conseguindo nem te enxergar Eu não tô conseguindo nem te acertar Vamos lá pra baixo Muito doido Cara, você tá com quanto de vida aí? Eu tô com, acho que mais sete barras Puta merda, mano Deu ruim, salada Eu caí do mapa Caiu, caiu Mas é só voltar Beleza Eu vou voltar Vai Mano, esse PVP tá tão intenso Mano Até caiu do chuva Você vê, né Calma, salada Você não vai aguentar, não Mano, é muito difícil de acertar Você é pequenininho, velho Mano Poder desar não, fi Ai Mano, eu tô te acertando bem mais, mano Eu não consigo ver quando você toma hit Você não fica vermelhinho Não, não, não Para, salada Por favor, cara Nossa, mano Esse moleque tem que ser eliminado, mano Não Nossa E é, mano Você já tá roubando Por quê? Porque você tá querendo me eliminar Sem motivo Mano, você me bateu com a espada, velho Você tem noção disso? É que nem eu fazer isso daqui, ó Aí volta pra mão Nossa Mano, você tá com quanto de vida, salada? Eu acho que eu tô com quatro barras e meia Nossa, mano Você tá com mais vida do que eu Beleza Mas tem quarenta segundos, mano Vamos Ai E aí, quanto de vida você tá, salada? Duas barras e meia Nossa, tomei o combo Ai, agora combou Agora foi comprado Beleza Ele vai morrer, ele vai morrer Mano, acho que eu Ai Caraca, moleque Corre, crazy Não, vou correr não, mano Tem que pontuar, velho Pelo menos uma Tô tentando ir pela mira Vai Caraca, salada Você tem quanto de vida ainda, velho Cinco barras Cinco barras? Ah, tá Ganhei Faltando dois segundos, velho Caraca, mano Como assim cinco barras, velho Eu não fico de vida Tu não morria de jeito nenhum Eu fiquei com três barras, mano Eu tava te enganando, velho Meu Deus Eu não tô lá Caraca, velho Bom Enquanto o Rhinos não volta Eu vou ficar fazendo espada Pode ser? Caraca, mano Vamos pra última rodada com espada Ah, de espada pode A minha não, né? Espada de madeira, velho Caraca, salada Nosso amigo não conseguiu voltar Então vai ser eu e você Ou vai ser uma vitória minha Ou um empate Ah, vou fazer de tudo pra tu não ter essa vitória, não Beleza, vamos ver aqui E... P Ah, eu acho que eu ganhei, velho Qual o seu modo? Mano, não sei não Eu ganhei o super arcozinha do dourado Ô, louco Eu peguei o instinto superior completo Quanto você dá de ataque? Ah, mano, eu dou dez Dez? Tu dá o que? Trinta e sete? Quatorze Perna pra quem tem, saladinha Tem espadas ali, tá? De madeira Já tem Não, não é de madeira não É de pedra, na real, né? Deixa eu pegar É de pedra? Aonde? Aqui, aqui, aqui Sala de pedra, aqui, ó Eu consegui fazer só algumas Vai Ah, tá, pode crer Então vamos Um Dois Três E... Valendo Então, Salada Pra falar pra você Você vai ter que me combar bem Porque essa é a última rodada E se eu ganhar Você sabe que... Meu Deus Então Você começou melhor que eu O quê? Você já tirou metade da minha vida Cara, eu vou na mão, velho Não, não Na real Eu errei Que pra ser o modo Eu vou na mão pra ser justo Na espada vai ser muito apelão, né, mano? Eu dou muito mais dano, velho Vai Um, dois, três E valendo Pode ir, pode ir na espada Pode ir na espada Pode ir na espada Pode ir na espada Eu dou quatro a mais de força que você Assim igual os modos Entendeu? Aí Toma 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 Beleza, Salada Cara Tá dando dano legal, hein? Nossa, que combo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Jesus Para de me bulinar Para de me bulinar Não Isso não é legal, não Tá quantas de vida ainda? Mano, eu tenho uma Três barras Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove barras de vida Toma Cadê você? Vamos, Salada Vamos, Salada Olha esse cara, mano Requipando uma hora na minha frente, velho Que sujo Mano, que sujo, mano Caraca Você não requipou, Salada? Não Então o que você fez ali? E a impressão minha ou você tá com a armadura? Não É falso isso daí É só minha roupinha É a roupa do modo? É Que cara pilantra É a nova atualização que teve aí, nada Ah, entendi Então é a nova update? É Então tá, então Toma Calma Ai, 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 ai Pera Nossa, mano Eu vou perder Caraca, velho Toma o combo Nossa, Salada Vai muito de combo, velho Olha, de novo, mano Não, cara Na moral, você tem que ser desclassificado, mano Meu Jesus Ele vai me desclassificar tu? Já tá querendo roubar isso Eu roubando, mano Olha o que você fez Meu Deus Ah, cara Ah, mano Eu sou muito bom, velho Aqui pra tua Não, Salada Isso ainda é nada justo, mano Justo? Justo é tu Justo é tu Querendo me desqualificar, né Eu? É Tá bom, empatou Então eu já sei o que a gente vai te fazer, então Pedra, papel e tesoura? Não Vamos pegar todos os nossos modos E colocar aqui no dropper Aí a gente vê qual a gente vai pra final, então Procura uma boa ideia, boa ideia Então demorou, então Aí, Salada Coloca tudo aqui, ó Pera, falta só o meu E... Pronto Tá tudo aqui Prontinho Então vai Nossa, você tá invisível, velho Toma aqui um leite, cara Toma aí Pronto, pronto, pronto Mano, você tá de armadura Tira essa armadura, velho Que armadura? Você tá de armadura, cara Ah, meu peitoral Que peitoral, mano? Você não malhou Vai, vai, vai Você tava com a armadura completa Que ladrão, velho Eu achei que era só Um peitoral, velho Vai, vamos ser primeiro Dá meu molde Eu achei o superior completo É sério? É sério Ai, velho Ah, não, 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 Salada Ah, velho Ô, Salada A ideia foi tua Não, Salada Deixa eu pegar outro modo É sério Eu peguei seu primeiro modo, mano Foi o primeiro? Sim, mano Eu só dou três de ataque, mano Calma aí, calma aí Então o negócio pra ficar justo Toma uma florzinha Uma flor, cara Será? Eu dou três de ataque Você vai deixar? Tá bom, vai Eu vou deixar Porque eu sou um bonzinho Eu tô querendo roubar pra cima de mim Cara, não adiantou de nada, mano Não adiantou de nada Não adiantou de nada De nada De nada Mano, eu consegui pegar um modo pior, velho Pior, pior Toma aqui Meu Deus, mano Não dá, mano Vou de blue Misericórdia Vamos na mão, Salada Vai, pode usar a espada Ou não Não, vamos na mão Um, dois, três E valendo Cara, você colocou a armadura de novo, velho Armadura Mano Meu Deus, Salada Mano Eu juro Mano, é bom você acertar, Salada Pelo menos um hit Senão você vai perder E vai ficar muito feio pra você, velho Tu não toma hit Calma Meu link tá bugado pra você Tá Avisa antes, né, pô Ai, eu não sabia Aí, vamos, Salada Agora eu não tô mais bugado Um Dois Três E valendo Toma Beleza Tá, só que é bom você acertar, Salada Porque Senão vai ficar feio se você perder de instinto superior, cara Nossa Ah, feita a cara O que você tá falando? Você rouba, cara Não É mais feio o cara do que rouba, mano Toma Nossa, mano, sério, se eu perder eu vou ficar muito magona, velho Olha quanta de vida, velho? Eu tô com umas 19 barras, sei lá 19 barras? Não tem nem 19 barras, cara Mentira Verdade Mentira Mano, você tá de armada, você é muito ladrão, velho Ai, vem, 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 vai Cadê? Eu não tô te vendo Você é muito ladrão, mano Você é muito ladrão Mano, eu vou ter que ir no butterfly É, não dá, velho Você é muito ladrão, velho Você é muito ladrão, velho Você é muito ladrão Mano, você é o cara mais sujo que eu já vi, velho Sério, mano Mano, e galera Vocês comentam aí se a vitória do Salada foi justa Ou se eu ganhei, velho Porque, mano, esse cara é muito ladrão Ele é muito ordinário Mas é isso, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do botão de gostei Se não for inscrito, se inscreve-se no canal E ativa o sininho Eu tô postando três vídeos por dia, beleza? Meio dia, três horas da tarde, seis horas da noite Não perdi nenhum dos vídeos Tamo junto, valeu, falou e tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis